Feira do Gado de Itabeira, né? Feira do Gado de Itabeira que acontece todas as quarta-feira, canal Pedro Françaix, tanto pra vocês. A gente vai fazer uma pesquisa aqui, pessoal, uns acessórios que eu estou mostrando aqui pra vocês e assiste aí também, tem a parte 1 e parte 2 da Feira do Gado aqui, viu? Pesquisa de preço nos corrais e aqui no pátio. E a gente vai dar um giro aqui, ó. Deixa eu logo descer aqui pra vocês verem. Desceu aqui, ó. A gente vai mostrar os acessórios aqui na feira. E aí, minha irmã? Vou mostrar os acessórios aí, ó. Olha aí, ó. Tem umas ponteiras aí, ó. Ponteira a 180 metros. Chapéu aí, pereira, boné aí. Vamos limpar os boné. Vamos limpar os boné, né? Vamos limpar os boné aí, que é poeira. Poeira. Olha aí, ó. E os preços estão mesmo aí, né? Os preços estão mesmo. Olha aí, eu trouxe os baratinhos hoje, hein? Quinze reais. Quinze. Se vocês puderem me ajudar. Olha aí, quinze conta aí. Quinze reais. Quinze conta na promoção aí. Olha aí, quinze reais. Só na moda, né? Só na moda, né? Acaba andando na moda. E aí, ô tô. Tem chapéu bonito aqui também. Tem chapéu vinte e cinco. Aí eu tô ajeitando pra fazer frete de Itapertinho pra Tavires. O meu carro voce, quem quiser interessar aí, ó. Eu vou diretamente pra Feira do Gato. Toda quarta? Toda quarta. Sai de que hora? Vou sair às quatro da manhã. Pego você na sua própria casa. Aí tá certo. Trinta e de volta. E vinte só de ida de Itapertinho. Quem for de São José. Vinte e cinco de volta. E quinze só de ida de São José. É. Beleza? Deixa o contato aí que o pessoal liga, né? É. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Nove e meia quarenta e três. Meia três zero dois. Vinte e boné. Eu tô começando a fazer o frete agora. Se Deus quiser. Na hora. Valeu, viu? Valeu. Olha o bizirinho. E aí, mijói. Quanto foi esse bizirinho? Quanto foi, bizirinho? Foi quase cem cinquenta. Quatro cem cinquenta. Vai. Vai levar o bichinho pra criar lá em Jantacau. É o menino lá do posto. Valeu, viu? Olha o capim aí. Capim BRS. Capim BRS. Capim Assurdo. Nossa amiga Romildo. Três real a manível, viu, pessoal? Três real a manível. Tem a ração aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha. Servada, né, Romildo? De quanto mesmo? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois, viu? Saca aí de trinta quilos. Olha aí. Cinquenta e dois. Então, gira aqui pra nós. Vou mostrar aqui, né, Romildo. Capim aí. Três real a manível, viu, pessoal? Três real. Já deixa prontinho, né, Romildo? Olha aí. Romildo torce bastante. Já vendeu. Só tem aquilo ali, viu? Romildo, deixa o contato novamente, Romildo. É oitenta e sete, o DDD, nove 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 três sete cinco oito mil e um. Vou repetir. Oitenta e sete, o DDD, nove 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 três sete cinco oito mil e um. Falar com o Romildo, viu. Com o Romildo. Interessado aí não? Tem ligação. Interessado no cabine, né, Romildo? É só ligar. Não tem dúvida. Se o cara quiser só estreia, sem alguma dúvida, eu tô pronto pra passar o que for possível, beleza? E silagem, ainda tem ou não? Tenho ou não? Silagem não. Só nuco conservado agora. Tá conservado? Na hora, meu. Vamos ver, na hora mesmo. Valeu. Tá cinquenta e dois. Olha, a Marinha dá ração aí com os sacos aí de alumínio pra silagem, né? E aí, Marinha? E aí, Pedro? Tá bom ver, Marinha? E aí, Jean? Olha, os sacos. Cadê? Trouxe o saco vazio hoje, não? Só o de alumínio, Pedro. Só o de alumínio, né? Mas sempre tem, pessoal. Que é saco vazio também. O saco de alumínio tem um emborrachamento. Nossa, grossa aqui, ó. O emborrachamento, os preços, tá o mesmo ainda? Tá jeito aí, né? Depende do tamanho, a quantidade aí. Aí tá a cem ainda, por metro? Tem reais, depende da quantidade, tem preço. Tem preço ainda, né? Pra negociar. Pra fazer lambeirão. Pra fazer coxo. Entendeu? Poxa, até currar o pessoal faz. Corta e faz a segra de currar de borracha. Olha aí, tem um espalhinho aqui, pessoal. Isso aí tem preço aí pra entregar, pra distribuir em grosso, viu? Comprar só uma unidade. Esse aqui tá aí, mercadinho. A unidade sabe como? A 15, esse aqui? É, no varejo, né? Mas no atacado a gente tem preço aí. Tem preço ainda, né? E aí o produto natural, viu? Produto natural aqui, pode usar pra mandar moriçol, porque meu. Tudo tipo de inseto. Mas em casa eu tô usando aquele que tu me deu lá, rapaz, ué. Primeira. O original, esse aqui é do original mesmo. A gente tem um falso, tem que se ligar também. É garantido, natural. Toda quarta-feira o nosso amigo Amarim tá aqui, viu? Mas deixa eu contatar aí, Amarim. O telefone é 879-8833-7848. Aí tem outro. 9-8-1-4-3-16-7-7. Fala com o Amarim. E aí, 87. Mandar um abraço pra todo o pessoal de Guaracê, que estão assistindo o canal aí. De toda a região do país. E fora do país também. Um abraço aí e parabéns, Felipe. Obrigado, Amarim. Vamos seguindo aqui, pessoal. A gente vai mostrar aqui o que tem na fila aqui, ó. O rajeiro do nosso amigo Zé Félix. Aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Zé Félix é o que. Deixa eu mostrar a cláudiceira. Aqui é do nosso amigo Zé Félix. Esse aqui é o que? Esse é quanto? Esse é o cavalo. Olha. Ele é 1.770 na loja. No cavalo aqui é 4. E depois cavalo. 2CV. 2CV ali. Quanto é esse outro? O motor a 10 também, que o pessoal sempre procura. E aí, Zé Félix. Tudo bom? O motor a 10 ali foi vendido. 1.770. Ah, foi vendido o motor a 10. O motor a 10 ali foi vendido. É o 041-83. 999-33. 6433. Zé Félix. É 83, Zé Félix. Como me usaram? Na hora, Zé Félix. Obrigado, viu? A Rádio, Zé Félix. Para aí. Olha, lá de Tavares. Zé Félix. É 83 o DDD, viu? Tem coxa aqui, pessoal. Tem esse carro de boi aqui. É, pai. E aí, Jô? Tudo bom? Tá a partir de quantos coxos? De 22. De 22. É. De 22. Aí tem ele de 22 mais. E 15 reais para ração. Qual de ração é qual? Esse aqui é? Esse aqui. Isso aqui. Barração. Esse aqui, né? É. Esse aqui, ó. 15 reais, Zé. Aí tem ele de 45. Assim. 45. Tem ele lá de 110. 110, maior. Esse carro aí é teu também? É. Tá pedindo quanto dele? É só de 150. 850. Olha aí, ó. Carrinho aí para acabar amassar bezerro, né? 850. Para bezerro, né? Esse carrinho. Esse aí. Olha aí, bezerro. Tem saque também, pastilho ali, ó. Aro 14, viu, pessoal? Aro 14 ali, ó. Tem mais aqui. Tem corda, tem chucalho, ó. Ele tem um chucalho. Eu não sei qual é, mas ele tem um chucalho de boiçagadinho aqui. É, aqui. Olha aí. Quanto tá as peças de conta? Tá de quanto aqui? 10 reais. 10 reais. 10. Essa aqui de 5. Essa aqui de 5 é menor. Chucalho a partir de quanto? Chucalho tem lá a partir de 8 reais. 8 reais. 10. 8 de 10. 10. 10 também lá, ó. E os abelê? Agora aqui, ó. É. Essa aí tá de 50. Quanto? 50 reais. 50. 50. Se eu botar um bicho desse numa vaca, mas agora não segura não. O bicho é pesado. É de bom. Olha. É os abelê. Tem os cabreiros. Cabreiros de quanto? Cabreiros de 25 apareia. 10 reais, apareia. Tem de corda de 8 reais, apareia. A partir de 25 aqui, de corda de 8 reais, né? É. A apareia, viu pessoal? A apareia aí, ó. Olha, tem luva, tem... Olha. Esse aqui o pessoal usa de ninguém, esses bichos aqui. Isso é pra botar a ponta de tapisando, pra almoçar. Tá pisando, pra almoçar, pra almoçar. Tá certo, hein? Tem a de couro também, né? É. Parece que tem de couro, ó. A moda. Quer deixar o contato ou só aqui na frente? Mente o nome mesmo, hein? José. José, né? É. Sempre tá aqui vizinho aqui, ó. Zé Ferreira. Valeu, viu? Tá bom. A feira tá vindo, viu pessoal? Vou dar um giro aqui na frente. É só um pedido pra dar uma olhada na acima de capinha ali. Vou dar uma olhada já já ali. Olha aí pessoal, aqui tem... Onde você toma seu caldo de cano com doce, pastel. Vou dar um giro aqui. Vamos mostrar aqui na frente, pessoal. Que é assim, direto. Deixa eu ver o rapaz de queijo aqui na frente. Deixa eu ver o rapaz de queijo aqui. Olha aí, pincel. Pincel já vai comprar o queijo, né, pincel? Olha aí, pincel. Olha, o queijo bom primeiro, Vila, é isso? Queijo de primeira. Compre de toda semana. Toda semana. Aí tá certo. Liberdade. Queijo aí de primeira. É um queijo de manteiga de qualidade. Só aqui na feira de Itabira você encontra. Queijo aí de primeira, viu? Queijo tem a manteiga também, ó. Queijo de quarte, queijo de manteiga. Dê o preço aí, o queijo que tu tá sabendo. É 30 reais. 30 reais o quilo. Queijo puro. Queijo puro. E o de quarte? Tá de quarte? Tá de 25 quilos. 25. Queijo é bom, viu, pincel? Pode um quilo? Aí. E você já vai comprar o dedo aí. E você já vai levar um quilo, hein, pincel? É. Aí é bom demais. Aí é 87, né? Pode dizer o contato. 9, 9, 9, 25, 90, 05. Isso aí. Nós temos contato que não parejo como em grosso. Em grosso nós temos um precinho especial. E é um queijo que compra ele vira freguês. Isso aí, ó. Aqui são todas as quartas-feiras aqui. Como enquanto nós jota essa ao lado da rodoviária aqui em Itabira. Jota essa aqui em Itabira. Exatamente. Vai. Só ligar pra ele aí, viu? E você já vai levando aí. Pincel? E você já vai levando 3 quilos, né, pincel? É isso aí. Ó, aí ele vai deixar. Assim vai experimentar. E eu também vou experimentar, né? Eu vou experimentar também, né, pessoal? Ó aqui, ó. Eita. Eu vou pegar aqui. Saboroso. Vocês querem? Se quiser, vem procurar aqui em Itabira, viu? E liga aí pra nossa amiga. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço. 10 reais o quilo. Olha a cimenta aí, agropólo aí. 10 reais o quilo, viu, pessoal? Só que agropólo, muito nada. Olha aí, 10 reais. Oi, foi o rapaz que só mandou perguntar o preço. Tu quer passar os preços desses outros aí pra gente? Faço. Faço. E esse aqui, qual o preço? Esse é o corrente. Esse é 22 reais o quilo. 22? Esse em grosso tá pra vender a 20. Um em grosso. Em grosso tá pra vender a 20 o quilo. E esse aqui? Esse é o sogro. Sogro, pessoal. Tem pouco, é 10 reais o quilo. 10 reais o quilo, ó. E é o cabão baixo, ó. Esse é o bombaço, é? Tá de quanto esse? O bombaço é 22. Eu vou testar esse bombaço. 22 o bombaço. Esse é muito bom. E esse aqui é o famoso da região, o Capimbofa, né? É, exatamente. Olha aí. E aí, meu joelho. Aí tá de quanto ele aqui? Esse daí eu faço 20 reais. Ele em grosso fica de 20 contas. 20 contas? Se tem que ir pra cima, é 20 contas. 20 contas. E aí, meu joelho, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, né? Primeiro. Olha aí, ó. Ele sempre tá toda quarta-feira aqui. Então, tem que ter o contato? Quer deixar, gente? Quer deixar o contato? Olha, sempre traz o cimento. Bom, deixa eu ver o cartão aqui. A gente mostra aqui pro... Só interessar. Olha, esse número aqui é o teu mesmo, né? É, o meu discurso. Olha aí, pessoal. O contato dele aí, ó. Galego do Capim, viu? Todo o cimento aí, ó. Você que tava pedindo aí pra filmar aqui a... As cimentas, ó. Tava prestando as cimentas aí, ó. Então, vem aqui toda quarta-feira ele tá aqui. Galego, obrigado, viu? Valeu. Olha aí, ó. Tem mais cimenta aqui do Cidadão também, aqui, ó. Tem na garrafa, tem, ó. É soco também, né? Olha. É pela garrafa venda, hein? Vem por quilo. Por quilo. É quanto o quilo dele? 10 reais por quilo. 10 reais também, né? E esse aqui tá... Esse é a sopola. 10 reais. 10 reais também, né? Pra Pimbu. E aqui tem a... Rufo de 22. 22. Rufo de 22. Sempre verde de 20. Sempre verde de 20. Olha aí. Tem mais aqui a mocha. Nascendo que cobrido. Olha. Aqui já tem a mocha, né? É. Tem contato também? Quer deixar o contato? Olha o cartãozinho dele também aqui, meu chão. Vocês vêm aqui, ó. Contato dele aí, ó. Dema do capim, viu, pessoal? Vendo de cimento e qualidade. Vendo de cimento e qualidade. Vendo de cimento e qualidade. É isso aí, Dema. Como é o nome dele? É Carlos. Carlos. Na hora. Carlos vai estar assistindo lá, né? É. Vocês brigando aí, viu? Toda quarta aí, tá o menino aqui, ó. Que vende de cimento e capim aí, ó. Só procurar aqui, viu? Valeu. Olha aí. Motaco, se você quiser descer pra rua. Aqui, como diz meu amigo Edilho, né? Aqui é o canto do capim barato. Tomei uma carninha assada, ó. Churrasqueira, já tá fumaçando. Tomar aquela cerveja. Quem quiser comer uma buchadinha, galinha de capoeira, caipira. É aqui, viu? Olha aí, ó. Aqui tem uns acessórios, pessoal. Botas. Você quer botar uma bota aqui, ó. Sela. E acessórios aqui, ó. Beleza, pessoal? Na frente tem mais barraca aí, de lanche. O pessoal sempre tá aí, ó. Comendo aí. Tem uns coros aqui, ó. Os coros curtidos. É isso aí, pessoal. Tudo na frente da vida aqui você encontra, viu? E tudo no Pouco você encontra aqui na Feira de Itabira. Mostrando só um pouco aí pra vocês aí, ó. Feira de Itabira aqui, na Feira do Gado. Essa é uma das maiores feiras aqui de Pernambuco, viu? É isso aí. Essas são acessórios aí pra vocês verem aí. Deixa eu ver se... Eu vejo os preços das botas aqui pra vocês aqui, ó. E aí, colega, tudo bom? E aí, poeta, como é que tá aqui? E as botas tá de quanto hoje aí, galinha? Me parecem vários preços aqui. As botas aqui, pessoal. Essas botas de pneu aí, 40 reais. Bota bico fino, 45. 45. As bico fino aí... Bico fino é assim, ó. Na frente aqui, né? Bico fino, cê 30. Aqui, ó. Bico fino, 45. 45. Solado, entende, 50. Bico costurado, 45. 45. Vai, ó. Bico fino aí, porra, menina. Acabar que sempre tá venenado. Bota primeira qualidade, viu, pessoal? Olha aqui, ó. Eu comprei umas botinhas aqui pra levar pros meus amigos lá no Piauí, ó. Aí marca 40. Tá certo. E o preço aqui é bom demais, né? É primeiro. Topado, compra duas e leva três. Aí tá certo. Quer deixar o contrato, Felipe? 99, 48, 87, 54. 89 aqui. 87, né? É, 87. Na hora. Valeu, viu? Olha aí. Toda quarta-feira tá aqui em Tabita. Vendendo, bota aí. Quanto preço aí, viu? Preço e qualidade. Eu sempre comprei lá aqui também, ó. A minha tá meio sofrida, mas... Mas já faz tempo já, viu? Logo, logo tô comprando outra de volta. Se Deus quiser. Valeu, viu? Valeu. Deixa o abraço aí, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos dando uma ungida aqui na frente. Vamos mostrar o pessoal aqui, ó. Olha aí, ó. Tem baga com roupa aqui pra vender. Na frente tem as forrageiras, ensiladeira nova ali também, né? Aqui fica a descarregadeira, estacionamento. É isso aí. Essa é a da feira de Tabira aí, ó. Olha como é o movimento aí na feira aí. É, o ferrão 10 reais, de 15, de 20. Tem canga. Já estão puxando os burrigos. Olha as bancas aí. É isso aí. Espero que goste. Se gostar, deixa o seu joinha, curta e compartilha. Feira de assessores aqui em Tabira, hein? O rachamento aí, ó. A Maria já vendeu uma ali, o rapaz aí puxando. Olha aí, ó. Rotação. Rotação aí pra viajar. Tem aquele sagadinho, pessoal, aquelas pipoca. Interessado também tem aí, ó. É reta em Tarrafa aqui, ó. Só que é a dor e sim. Reta, Tarrafa. Barraca de Pastelos hoje. GTA. Filho de GTA aí, pessoal. Filho de GTA tá lotada. Tá lotada, viu? Tá lotada. Aqui embaixo aqui fica a Feira do Bode, viu? Feira do Bode, Feira do Pô. Tem ração também aqui, ó. Tá dando venda ração. Tem a banca aqui do Pastel. Vem lá, Pachá da Feira. Vem lá, Pachá da Feira. Aí, ó. Loivan. Olha aí os Pastelos. Olha o Calde Cano. E aí? Calde Cano é feito na hora. Feira do Bode ainda, pessoal. Como já é tarde, ó. Já são umas 10 horas da manhã quase. Essa base aí. A Feira já tá mais fraca um pouco. E a pegada mesma aqui é de 6 pra 9 horas. É pegada aqui a Feira. Isso aí, ó. O movimento da Feira aí. O barco do Pachá do nosso amigo levanta aí na luta. Se inscreva aí no canal Petrolêncio, curta e compartilha o vídeo aí.